Bom, muita gente falando que o Brasil é uma bomba relógio, prestes a explodir. Então vendo isso, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma pequena análise sobre o que está acontecendo com a economia brasileira, se esses comentários é só para causar pânico, ou realmente a situação econômica do Brasil está prestes a explodir. Nesse vídeo a gente vai fazer a análise. Então se as informações desse vídeo for relevante para você, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Bom, primeira coisa é a nossa taxa de juros. A última reunião do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, decidiu manter a taxa de juros em 10,5. Muita gente criticando, principalmente o atual presidente Lula, tendo ali alguns desentendimentos, vou dizer dessa forma, como o Roberto Campos Neto. Porque a taxa de juros ainda continua muito elevada para o Potamares Brasileiros e mesmo o presidente Lula, confirmando que a inflação está sob controle, o Banco Central, independentemente da declaração do atual presidente da República, manteve a taxa em 10,5. É a segunda reunião do Copom que eles fazem a manutenção da taxa de juros. Agora, por que o Banco Central está segurando a taxa de juros em patamares tão elevados? Mesmo com a declaração do presidente Lula, o mercado espera um corte na taxa de juros, o Lula já falou que a inflação está sob controle e o Copom ainda está segurando a maior quantidade de tempo que ele pode para poder fazer um corte na taxa de juros. Por que eles estão fazendo isso? A primeira coisa é pelo rombo fiscal. Segundo o próprio Banco Central, o rombo fiscal nos últimos 12 meses atingiu cerca de 272,2 bilhões de reais. E o mercado prevê uma inflação para 4,25% para o ano de 2024. E a inflação já acumulada nos últimos 12 meses já é de 4,45%. O que eu acho da decisão do Banco Central? Eu acho que está... Para não dizer 100%, eles estão corretos. Porque se você pegar o empréstimo, no mínimo, no mínimo no Brasil, você vai ter que pagar 10,50 ao ano, 10,5%. Se você financiar seu carro, sua casa, todos esses tipos de financiamentos, eles vão se basear onde? Na taxa de juros atual. A taxa de juros está alta, você acaba esfriando a atividade econômica, o empresário não contrata, não tem gente abrindo empresas, não tem gente abrindo novos negócios, diminui a geração de emprego, as pessoas consomem menos. As pessoas consumindo menos, menos a empresa produz. O empreendedor não pega crédito para financiar o projeto de expansão, para tentar crescer, para tentar alavancar a empresa. As empresas que têm dívida, eles encaram uma série de problemas, eles têm que fazer caixa para tentar pagar a dívida, pagar funcionário, todas as despesas que uma empresa tem que pagar. Tem uma série de problemas quando a gente tem uma taxa de juros muito elevada. Mas por que uma taxa de juros pode se manter alta por tanto tempo, com toda essa série de problemas que ela pode causar nessas alturas? Simplesmente para controlar a inflação. Há, Vito. Mas dá para controlar a inflação com uma taxa de juros mais baixa. Cara, se tratando de inflação, eu procuro não brincar com a economia brasileira. Porque o Brasil já no passado, já teve um episódio com hiperinflação, e economia não é igual ciência. A medicina, quando você quer testar um medicamento, testar uma vacina, alguma coisa, você pega os animais e você vai testando. Na economia, não tem como você brincar com a taxa de juros, porque se você acabar perdendo o controle da inflação, é um país inteiro que vai acabar sofrendo. Então, medicina e economia não se misturam. Não dá para você brincar com a inflação. Então, a taxa de juros, ela parece algo muito simples quando a gente fala só de Tesouro Selic. Se tiver aumento, seu dinheiro rende mais. Se tiver corte na taxa de juros, seu dinheiro rende menos. Parece a coisa mais fácil do mundo. Mas a taxa de juros vai muito mais além do que a rentabilidade de títulos públicos. Então, uma taxa de juros alta, ela segura a inflação, porém, como efeito colateral, ela acaba com a atividade econômica. A gente pode até pegar o exemplo de algumas empresas no varejo. Do varejo em geral, né? As lojas americanas, que estão sofrendo, estão tendo um momento muito delicado. Magalu, Casas Bahias, Alpargatas, Arezzo, Lojas Rêneas, Pão de Açúcar, Quero Quero, Natura. Uma porrada de empresas no varejo que estão sofrendo com a taxa de juros alta. Umas mais, outras menos. Porém, todas elas estão sofrendo porque não vendem. Você tem empresas de pequeno, médio porte ali, que dependendo da gestão, acaba fechando as portas devido à alta taxa de juros. Por que então, o Banco Central, ele não corta a taxa de juros e livra a gente de toda essa consequência de uma taxa de juros elevada? É só chegar lá, de 10 para 5, você já manda a taxa para 9. De 9, depois para 7,5. Aí acabou com os nossos problemas. E não, não é tão fácil assim quanto parece. É aquela mesma história, né? Se o governo, para medir, todo mundo fica rico. Mas também não é assim. Não é tão fácil quanto parece. Se o Lula cortar a taxa de juros na canetada do jeito que ele estava querendo fazer, ele pode causar sérios problemas e danos para a economia brasileira. Tanto que esse era um dos motivos do conflito do Lula com o Banco Central. Para ser mais específicos, com o Roberto Campos Neto. Ficar à frente ali do Banco Central até o final do ano de 2024. E o presidente Lula, óbvio, já indicou um novo presidente para o Banco Central, que provavelmente já vai estar mais alinhado ali com o interesse do presidente. Não com os interesses do mercado. Porém, se você tentar um corte na taxa de juros, na base da canetada, futuramente a gente vai enfrentar uma inflação que vai fazer, novamente, a gente elevar uma taxa de juros. Porém, o Brasil tem algumas soluções. Ou o governo brasileiro deixa o mercado operar com base nos indicadores econômicos que a gente tem, ele corta gasto e deixa a taxa de juros totalmente com o Banco Central, sem ele interferir. Ou ele interfere e a gente vai acabar sofrendo do mesmo motivo mais tarde, porque ele vai querer pressionar o mercado. Ou, o pior de todos, o governo não vai cortar gasto, o rombo fiscal vai continuar crescendo, o déficit fiscal vai aumentar, como consequência, a inflação vai disparar, a dívida pública vai subir, vai pressionar a população e o governo, para tentar arrecadar mais dinheiro, vai continuar taxando a população brasileira, que não está aguentando mais pagar tanto imposto com tanta taxa assim. A popularidade do Lula vai cair e o real vai, como sempre, se desvalorizar em frente ao dólar. Nesse cenário econômico, o que você pode fazer para proteger o seu dinheiro? Primeiro que eu gosto de seguir conselhos de alguns investidores, dentre eles o próprio Luiz Varsi, o Varsi já aguentou diversas crises econômicas do Brasil, com dinheiro investido 100% no Brasil, somente na Bolsa Brasileira. Então, eu iria atrás, primeiramente, do pronunciamento do Varsi e estudaria o que ele estava fazendo. Se você investe no mercado norte-americano, cara, vê o posicionamento, caras como Warren Buffett, Rod Marks, Ray Dalio, enfim, tanto no Brasil quanto no mercado norte-americano, procure pessoas mais experientes, que já sobreviveram às crises, se é que a gente vai realmente ter uma crise, porque o Brasil nunca saiu de uma crise, né? Veja o posicionamento deles, o que eles estão fazendo, mas o que você pode fazer para proteger o seu investimento? Primeiro, você pode investir no mercado norte-americano, né? Hoje em dia você tem corretoras como Avenue, Banco Inter, SP Investimentos, Nomad, que faz a parte de converter ali o real em dólar para você investir diretamente lá fora. Ah, mas por que eu não posso comprar BDR? Cara, se você comprar BDR, que são os recibos de ações norte-americanas compradas aqui no Brasil, com o real, você ainda está no risco Brasil. Então, se você se sentir mais seguro, converte seu dinheiro em real, joga lá fora, investe seu patrimônio diretamente fora do Brasil. Outras coisas para você investir é a reserva de valor, que é a mais conhecida é o quê? É o ouro. Então, aqui no Brasil, você pode comprar ouro diretamente na Bolsa de Valores, eu vou deixar o preço aqui embaixo, até a gravação do vídeo, óbvio, ou você pode comprar um ETF, no caso do Gold11, e também ETFs norte-americanos que investem em ouro. Outra coisa bem interessante é que o preço sobre lucro PL, do índice Bovespa, segundo o site Status Invest, é de 12,76. Não vou citar nomes, mas você tem empresas brasileiras que estão dando lucro e estão com desconto absurdo. Na economia, as empresas continuam vendendo, mesmo com taxa de juros elevada, do jeito que ela está hoje, as empresas continuam vendendo, as pessoas têm que consumir, a economia tem que continuar girando, o problema de falar que o Brasil vai quebrar é que todo dia o Brasil ia quebrar. Em 2008, na crise do subprime, era para o Brasil quebrar. Quando a Dilma assumiu, era para o Brasil quebrar. Quando teve o impeachment da Dilma e o país teve, em termos de números econômicos, era dois coronavírus, era para o país quebrar. Quando o Bolsonaro assumiu a presidência, o Brasil ia quebrar. Quando o Lula voltou, ia virar uma Venezuela e o Brasil ia quebrar. É a mesma coisa, cara. É comum a maioria das pessoas falar isso. Porém, a economia é cíclica. É aquele momento do mercado que a gente está ali, talvez entrando na depressão, se é que a gente já não entrou. Você pode pegar o exemplo do ano de 2020, bem no começo da pandemia, finalzinho de fevereiro, março, todo mundo achou que o mundo inteiro ia quebrar, a economia ia colapsar, e a gente passou por 2020, 2021, 2022, 2023, e agora a gente está com os problemas de 2024, achando que o mundo vai acabar também. Então, independente do que aconteça, pensa com o racional, olha para a sua carteira de investimentos, vê se você está bem posicionado, deixa o pessoal ficar louco lá, achando que o país vai quebrar, vai virar uma Venezuela, deixa eles para lá. Pensa com o racional. E se lembra que nas crises que aparecem as oportunidades de investimentos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, e até o próximo vídeo.